Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rebola, rebola no mato Tá mãe, tá? Vou rebolar no mato Quem já não me tira a pagode não? Tá mãe Tira a pagode O que é que é? Pega o lixo e coloque no mato Entendeu? A bestaílada, cuidado pra não levar uma topada Levar uma topada? Música Tá certo, não vou levar uma topada não Ei, 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 passa o seu laço, senão eu planto lá a faca Plantar a faca? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.